E vamos reagir aqui, Corvo Solitário, o relato de Itachi Uchiha, do Basara, mano, do nada ele lançou o som de Naruto. Hoje em dia a coisa mais difícil é lançar em som de Naruto, pelo menos pra alguns canais, né? A galera não costuma lançar muito som de Naruto e eu fiquei surpreendido que ele lançou um som do Itachi. Não sei se ele tem outro som do Itachi. Eu acho que quem costumava lançar de Naruto, sugou tanto que aí deixou espaço pra outras pessoas lançar também. Então vamos conferir, mano. Provavelmente vai ser um som triste, se tratando do Itachi, né? Não sei. Vamos conferir isso daqui. Pra quem não sabe, comecei a assistir Naruto, parei na luta do Gaara vs Rock Lee, mas tipo, parei por aí porque eu sei tudo da música e tal. O Júnior me conta das músicas. Música? Anime? Das músicas. É, eu já sei tudo sobre o anime e tal. Você pegou todos os spoilers. Todos os spoilers possíveis aí, com 7 minutos, com um monte de gente. E o Júnior também, quando eu preciso perguntar alguma coisa, quando eu quero saber de alguma história, eu pergunto pra ele e ele fala. Eu adoro o livro. Mas ainda assim, vale a pena ver o anime, porque é bom. É, quando eu lançar remasterizado, quem sabe, vai. É, seria foda. Então é isso, galera. Bora lá. Eu cresci como um projúdio do Clão Tinho. Tô brincando, tô zoando. Calma, calma. Calma. Mano, a história do Itaxa é muito foda. Mano, a história do Itaxa é muito foda. Ai, gente, eu amo o teclado, velho. Uma guerra entre o J.R.A.S. e Konoha. Não posso deixar isso acontecer. Eu só tinha duas opções. A guerra aconteça, todos morreriam. Eu assassinava o meu clandestão. Somente essas que viveram. Então tomei minha decisão. Espada banhada em sangue. Dos corpos em monte. Crescendo por exceção. Que só tá me matando. Enfim, há tantos sonhos. Minhas mãos estão tremendo. Mas não posso chorar. Pois não. Meu irmão está chegando. Mantei o meu pai, a minha mãe, o meu clã, a minha família, todos que um dia amei. Eles dizerem que entendiam meus motivos. Não impede com que minha... Referência dos Sete Minutos. Esse é... Preferei ser odiado do que odiar. Preferia ser morto do que ter o gosto de matar. Mas com água em meus olhos. Fiz aquilo que mais odiava. Às vezes penso. Ser o único caminho que restava. Mas se era tão pequeno, tão jovem, tão inocente. Era melhor te matar pra não sofrer, mas eu não consegui. As coisas olhando em seus olhos. A pureza que eu li. Abalou minha estrutura. O coração corrompia. Jurei no estupro, pai, continuar te protegendo. Jurei no som, mãe, continuar te amando. Mesmo sendo... Te amando. Cara, me arrepia todinho essa história do Itachi, cara. Na moral. Para se vincar, com isso finalmente eu poderia desgançar no inferno. Pra sempre serei um cobro sozinho. Uma chuva camuflei. Mais lágrimas pra ninguém. Sabe que o ninja é seu moço que matou seu clã. Perdo seu coração em chorar toda manhã. Mas eles não vão voltar. Sendo tanta falta. Sendo tanta falta. Só que eu não quero o seu perdão até porque eu nunca vou me perdoar. Eu só quero que entenda. Não importa o que aconteça. Pra sempre eu vou te amar. Pesado, mano. Caraca. Nossa, velho. Quase chorei. Porque no anime, mano. Só teve duas partes que eu chorei. Tipo, dos 800 episódios de Naruto contando o clássico Shippuden. Eu só chorei na morte do Itachi e na morte do Jiraiya. Na parte lá que o Naruto senta no banco e corta o picolé assim no meio. Foi aquela parte que eu chorei. E essa parte aí quando o Itachi coloca o dedo na testa do Sasuke. Sim. Mano, foi as duas únicas cenas que eu chorei no Naruto. E vendo essa música e relembrando da cena. E relembrando de todo o sacrifício que o Itachi fez, mano. Arrepia muito. E o Itachi, ele tipo... Eu não consigo escolher um personagem favorito. Mas tá ali entre Kakashi e Itachi, sabe? É os meus dois favoritos. Eu não consigo escolher qual que eu prefiro mais. Então assim, o Itachi tem uma história muito profunda, né mano? É. O sacrifício que ele faz por um B maior. É maluquice. Ah, eu conheço por histórias mesmo. A história dele. Praticamente toda, né? Eu conheço. Mano, eu gosto bastante também da história dele. E o Bassara conseguiu retratar muito bem. O sentimento, tudo. A dor que ele teve que passar por ter tomado aquela decisão. Que referência você falou dos sete minutos que eu não... Aqui ó, essa parte aqui ó. Eu acho que foi referência aos sete. Cadê? Bem aqui ó, mais ou menos. Deixa eu ver. Meu irmão está chegando. Agora. Ó. Será que foi mesmo? Eles diziam que entendiam o meu motivo. É. Só que ele não fala que minhas lágrimas caíssem. É, ele só mudou de ordem, né? Minhas lágrimas caíssem e os sete minutos é que caíssem minhas lágrimas. É, então. Mas é isso mesmo, né? Ô, Chapey. Aqui ó, tá o contrário, né? Meu irmão está chegando. Teu meu pai, a minha mãe, o meu clã, a minha família, todos que um dia amei. Acho que essa parte não. É aqui ó. Que entendiam meus motivos. Não impede com que minhas lágrimas caíssem. Essa parte foi. A primeira, eu não sei se foi. Mas essa segunda foi. É as palavras só, né? Sim, sim. É, as palavras. A letra, pô. É, a letra. O flow é totalmente diferente. O flow é outro. A melodia é outro. Tudo é outro. Mas a frase completa é igual, tá ligado? Uhum. E bom. Só muda de ordem, né? Ficou maravilhoso esse som do Bassara. Eu curti. Se foi referência, foi. Se não foi, a gente caçou referência onde não tem. Vamos ver se alguém aqui... Ah, nos comentários, algumas pessoas também viram que tem a referência mesmo. Bom, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixa aquele like. Eu aceitei, mas com uma condição. Deixa o like aí, senão você vai... Deixa quieta, não sei rima. Sucumbi. Não sei rima, não. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.